Mas é o esgoto, gente O hate, a toxicidade está ali E você fica entendendo Para ver o que as pessoas estão falando Você buscou o nome do clipe Da música Você fez isso? Eu fiz Faz muito mal, não deve fazer É errado Porque sempre vai ter alguém falando besteira Se você está em alta Se você está no assunto do momento Sempre vai ter gente Os odiadores vão odiar Mas aí você ficou Ficou mal quando você viu alguns comentários Ou você levou isso numa boa Eu já esperava Você esperava pior Na hora de playground Quando o povo gostou, eu fiquei chocada Não acredito que o povo está gostando Eu acho que talvez você já estava um pouquinho Calejada das críticas do TikTok Você e o Juliano Já foram bastante criticados Por nada Só por estar dançando Exatamente E eu já fui preparada Falei Eu vou levar a rede Tenho certeza O povo vai falar Quem que ela está achando que ela é Que ela está achando que é cantora Que não sei o que E aí deu super certo No primeiro momento Aí depois o povo começou a xingar mais Eu falei Ah, é isso, gente Se você está Lá na boca do povo Vai ter gente falando mal Não tem jeito Se você não quer Que ninguém te critique Não faça nada Exatamente É isso Não tem como Eu estou nesse pensamento Mas você passou por esse processo de entender isso Porque você está na internet desde muito nova Sim Porque você é nova Mas de receber hate e tal Como que você lidava com isso e foi esse processo? Então, no começo eu ligava muito, 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 muito Hoje ainda tem coisas que dão uma magoada Porque tudo que eu faço em relação à música, por exemplo Eu faço muito de coração E é uma coisa que eu acredito muito Então, quando eu vejo alguém, tipo Acabando com a minha vida Aí eu fico assim Gente, será que Ai Mas é tipo o quê? Que tipo de crítica te deixa mal? Ah, eu não gosto de falar de aparência Me incomoda bastante, assim Porque eu já tive muita insegurança Porque a pressão estética Quando você trabalha com a internet É muito pior Porque se você não faz nada Para mudar alguma coisa que não está no padrão Aí a galera xinga Se você faz, aí você é plastificada Aí fica difícil Sim Tem que decidir Aí Mas é uma coisa que eu não gosto muito Me deixa desconfortável Quando fala de aparência E acho que quando critica a música De um jeito que não é construtivo, sabe? Tipo, ah, ou ela está achando que ela é quem Ou você nunca vai ser Coisas do tipo Que eu fico Gente, que povo amargurado Eu fico assustada, assim E aí você consegue distinguir O que é crítica construtiva O que é o hate Sim, com certeza E pegar essa crítica construtiva, tipo Para te evoluir, assim Sim, eu acho que a pessoa fala com mais cuidado E de um jeito mais delicado Quando ela vai falar uma coisa Ou falando Só uma coisa para melhorar Não é hate É isso, isso, isso E eu absorvo, gente Eu acho que a gente sempre tem muito a melhorar Eu tenho muito a melhorar O começo da minha trajetória ainda E eu estou aberta, assim A críticas construtivas sempre Isso é legal Eu acho que Isso é muito legal de você Que eu acompanho, né? Vejo as entrevistas que você dá O que você fala E você sempre se colocou nesse lugar Tipo, eu estou aprendendo Sim Eu tenho coisa para melhorar Para evoluir E isso é muito importante, né? Sim Uma coisa que aconteceu bastante, assim Foi que eu não tinha me preparado Para palco ainda Que eu até falo com a minha psicóloga Hoje em dia Eu falo, nossa Eu acho que eu não acreditei em mim No momento que eu comecei a lançar as músicas Eu achei que ia demorar muito Para eu ser chamada Para participar de um show Ou de uma participação Ou de fazer um feat com alguém legal Que foi tudo muito rápido E eu falei, gente Eu me arrependi tanto De não ter feito Sei lá, me preparado para palco ainda E aí foi uma coisa Que eu fui muito criticada também Sim Porque eu fui Fui, assim Eu fui empurrada E eu falei, gente Ou eu vou fazer Ou eu não vou fazer Porque eu tenho que pegar a experiência E eu estou melhorando Aos poucos, assim Estou fazendo aula de coreografia Presença de palco Tudo Porque eu sou tímida Ah, é? Sou Sério? Sou bem tímida Eu tenho medo de... Você jura? Meu Deus A mulher com 14 milhões de seguidores Mas eu acho que tudo é um processo também Quando eu decidi que eu ia ser influenciadora Eu falava, gente Como que eu vou gravar stories? Eu tinha vergonha Ah, tá Aí eu cortava metade da cara Eu ficava com vergonha E hoje em dia, minha filha Estou no meio da rua É E grava Então eu acho que é uma coisa Que você pega o costume também E a primeira vez para dançar No TikTok Você ficou com vergonha? Sim Que queria pagar E o povo comentou Nossa, eu danço muito mal Porque eu realmente sou desengonçada Estou melhorando agora Depois das aulas Gente, é que você não viu eu, More Nossa Pelo amor de Deus Mas eu acho que vale a pena Fazer aula, assim Para poder dar uma soltada Soltada, né? Boa Mas aí você falou Que você faz terapia É algo recente Ou você sempre fez? Então Eu comecei a fazer terapia Quando eu tinha Quatro anos de idade Quando meus pais se separaram E minha mãe me colocou na terapia Caraca E foi muito bom Para eu crescer, assim E eu fiz Durante uns dez anos Terapia Eu parei Eu gostava Eu gostava de brincar de boneca Monster High Eu amava brincar de Monster High Eu gostava de fazer vídeo Gravando as bonecas Olha ali Já estava ali Fazendo novelinha Já estava ali, ó O sangue de influencer Uma coisa que todo mundo gosta E você não suporta Todo mundo gosta de azeitona Eu odeio azeitona Eu amo Eu sou tão louca por azeitona Que eu posso comer um pote inteiro Assim, ó Nossa, eu odeio Nem a verde Nem a perna Eu amo muito Um artista favorito da vida Assim, do mundo Mais, mais Número um Deixa eu ver Eu não tenho um favorito Que eu falo Eu sou obcecada Fã por essa pessoa Não tenho, mas Não tem? Aquela pessoa que você iria Para a fila do show Se precisasse Não, eu iria em vários Essa é a questão Tem tanta gente que eu admiro Que não tem uma pessoa só Tá Mas eu acho que de carreira, assim A mais admirável É a da Beyoncé Beyoncé, sim Mas eu não sou fã Aquela fã Fã, tipo Que acompanha muito a vida É mais de pegar E quem que você tem mais ouvindo agora? Eu tô ouvindo bastante Marina Senna Sabia? Ah, o álbum novo Bastante O álbum novo dela Muito bom Boa E o que você ouve que ninguém imagina? Pode ser um artista Uma música Um gênero musical Uma coisa que eu escuto Assim, até em casa Que eu não sei se a galera imagina É funk de BH Eu amo funk de BH Aqueles bem pesadão, assim Tipo Como que é? Que eu escuto bastante Aqueles bem Bem A identidade de Belo Horizonte Que é WS da Igrejinha Escuto PH da Serra Eu escuto O Wesley Gonzaga Tipo, eu amo esses funk Assim, me animam muito Assim, pra sair Eu sempre escuto Sempre escuto Pra me sentir gostosa Boa Ah, mas eu imaginava que você ouvia Imaginava É Um sonho de fit Internacional? Pode ser nacional Nacional? Anitta Anitta, né? Já falou ali no restaurante Uma mania sua que ninguém imagina Ah, eu gosto Quando eu tô em casa, assim, à toa Eu coloco Tipo, eu dou a mão pro meu pé E fico desmão dada com o meu pé Assim Não, já teve vezes que a Gabi Minha melhor amiga, tá aqui Ela filma, às vezes Eu chocada Eu desmão dada com o pé Faz isso Consegue fazer isso agora? Consigo Vamos ver Ó, vem aí, gente Choque Eu adoro ficar desmão dada com o pé Não sei Tô chocada Mas só com o meu, tá? Não tem fetiche em pé, não Finge que você tá aí no sofá da tua casa Aí eu faço assim Fica assim Ah, não Eu juro Mentira E fica apertando assim Gente, que aleatório Não sei, por quê? Aí fica de mãozinha dada Fica Olha lá Ó, meu pé é bonitinho, né? Bonitinho Amei Totalmente aleatório Muito Uma coisa boba que te faz chorar Acho que filme, vídeo emocionante Aham Ah, mas não é bobo Coloque seu som no Spotify Fechado com a aba Você ganha mais Ganhar aquela grana no final do mês Deixa que eu mostro como se faz Só entrar no site e se cadastrar Não custa um centavo É só conectar Não custa um centavo, é só conectar Nenhum problema, cê vai ter mais Colocando seu som nas lojas digitais Digitais Colocando seu som nas lojas digitais Só pra te lembrar que é simples assim Tudo isso e mais um pouco só vai ter aqui Ganhar com seu som contando aquele din Colocando seu som no Spotify Fechado com a aba que cê ganha mais Ganhar aquela grana no final do mês Deixa que eu mostro como se faz Só entrar no site e se cadastrar Não custa um centavo, é só conectar Nenhum problema, cê vai ter mais Jogando seu som nas lojas digitais Nenhum problema, cê vai ter mais Jogando seu som nas lojas digitais Nenhum problema, cê vai ter mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí